A Salina Municipal da Cobra e fazemos sal nesta salina e estamos no estuário do Mondego, quer dizer que o estuário do Mondego faz salinas e tem salinas e o nosso sol aqui é super argiloso e nós fazemos o sal em cima desta argila. Temos é que saber trabalhar esta argila para conseguirmos fazer o melhor sal. Estamos no armazém do sal, é aqui que nós, depois do produto feito, armazenamos o sal para secar e é aqui que ele depois vai ser e chegar à casa das pessoas. Estes armazéns são muito característicos e muito típicos. São todos em madeira porque é o material mais adequado a estar em contato com o sal, porque não se estraga e também estes armazéns têm uma curiosidade, não têm qualquer tipo de fundação. Eles acabam por se mover e adaptar-se a este terreno que nós falámos, que é a argila, e então eles têm uma capacidade para muitas toneladas de sal. Todos os armazéns dependem do tamanho da salina, por isso este armazém onde nós estamos, que é aqui na Salina Municipal, tem capacidade para 250 toneladas. Antigamente, media-se de outra forma. Também media-se a medida, a capacidade do sal, através do batel de sal. O batel de sal era onde se armazenava e transportava-se o sal, não através de estradas, mas a via fluvial. E um batel de sal tem capacidade para 10 toneladas de sal, que ainda hoje nós servemos de medida e de referência. Então, nós para produzirmos o nosso sal, o nosso sal marinho, temos condições e temos que usar o vento, o solo, a temperatura, que tem que ser mais ou menos 28 graus. Só fazemos sal no verão e isso significa que nós temos que usar a temperatura e as condições do tempo, do clima, da melhor forma. O tempo é que nos ensina, o tempo é que nos faz sal. Na Salina fazíamos sal artesanal e produzimos sal marinho artesanal e flor de sal. A flor de sal é nata de sal e é uma película de cristais muito, muito, muito fininha. É o sal muito mais fino e é usado para finalizar os pratos e para saladas. Eu costumo dizer que a flor de sal é mentirosa, porque nós colocamos na boca e tem esse sabor assim muito intenso e depois acaba por estalar. E o sal é para cozinhar. Este sal, porque tem todas as características naturais, tem o sabor amar, as características da água do mar, cálcio, magnésio e iodo, 86 óleo e alimentos que se encontram neste nosso sal tradicional e da Figueira da Foz. Na Salina não produzimos só sal, aqui é uma riqueza, uma biodiversidade. Na Salina produzimos sal, flor de sal, mas temos uma fauna incrível, temos plantas alófitas que está muito em voga, a salicórnia, os substitutos do sal. Temos uma biodiversidade incrível, temos várias aves, várias aves migratórias, os nossos flamingos. Então, uma salina e produzir sal significa manter um património, uma identidade, uma cultura e é manter esta, eu costumo dizer que isto é sustentabilidade. Nós conseguimos perceber a natureza, respeitar a natureza e assim fazemos com que se mantenha esta atividade pelas gerações vindouras e não só nós. Legenda Adriana Zanotto